Olá, meus amores! Che Lorena, mais uma vez, gravando aula de português, certo? Lembrando que o DV de casa, tá certo? Foi da página 19, lá no RA. Tenho certeza, ó, que vocês tiraram de primeiro. Era pra responder sobre notícias. E vocês acertaram. Hoje, nós vamos dar continuidade na página 19, falando de reportagem digital, certo? Nós vamos aprender passo a passo de fazer uma reportagem digital. Lembrando que vocês vão fazer aí em casa, tá? Se precisar de ajuda, chama a tia Lorena. Na página 19, logo aqui em cima, fala o seguinte. Vamos produzir. Roteiro da edição de uma reportagem digital. Gente, deixa eu falar mais uma vez, deixa eu focar mais uma vez. Toda e qualquer reportagem precisa seguir um roteiro. Ou seja, você precisa organizar, tá certo? Tia, mas como nós vamos fazer uma reportagem digital? Eu vou precisar aí, né, da ajuda do papai, da mamãe, da titia, do irmão, tá certo? Pra ajudar você a montar. Depois você vai me enviar e a tia Lorena vai ver como é que monta direitinho você fazendo essa reportagem digital. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro a tia Lorena vai explicar. Depois eu vou dizer que tema a reportagem de vocês vai ter, né? O que que vai precisar fazer pra vocês encontrarem informações pra montar o roteiro de reportagem. Até aí, tudo bem? Vamos começar. Agora é sua vez. De vocês e seus colegas produzirem uma reportagem digital. Tia, quando eu falo você e seus colegas, você e na sua casa, seu colega na dele, tá bom? Reúnam-se em grupos, no caso, vocês aí em casa. Planejem um roteiro de reportagem digital. Sobre, olha aqui, gente, ó. Mudanças climáticas e problemas ambientais. Esse é o tema da nossa reportagem digital, ok? Lembrando que vocês vão fazer pesquisas em cima disso pra montar uma reportagem. Vocês deverão utilizar as pesquisas feitas nas disciplinas de ciências, matemática e geografia sobre o assunto para fundamentar a reportagem de vocês. Tia, posso pesquisar no Google? Pode. Você pode pesquisar em livros também? Lembrando que sempre tem que ter de onde você tirou. do livro que você tirou, do site que você tirou. Continuando. Para a reportagem digital, pode incluir. O que tem que ter em uma reportagem digital que você não pode esquecer? Primeiro, ó, texto escrito. Apresentação do assunto, análise de dados e proposta da reflexão da discussão. Tia Lorena, me explique melhor. Vou explicar passo a passo. Texto escrito, apresentação do assunto. Vou dar um exemplo. Mudanças climáticas. Você vai atrás de textos voltados para mudanças climáticas. Ah, tia Lorena, eu quero falar do estado do Ceará. Vou pesquisar lá no site mudanças climáticas do estado do Ceará. Tia Lorena, eu vou pesquisar sobre o município. Mudanças climáticas do município de Maranguapa, de Maracanau. Deu para entender? Então, você precisa procurar informações sobre o que você vai redigir, o que você vai escrever. Fazendo isso, você vai para análise de dados. Ah, tia Lorena, eu encontrei um gráfico do ano de 2019. Eu posso colocar? Se tiver a ver com mudança climática, sim. E a proposta de reflexão e discussão é o que você pensa. É a sua opinião. É opinar, argumentar sobre aquele texto que foi escrito. Até aí, tudo bem? Continuando. Não existe reportagem digital sem entrevistas. Tia Lorena, o que de entrevista eu tenho que saber? Você pode fazer uma entrevista com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua avó. Tia, que tipo de entrevista você pode fazer? Você pode colher algumas informações do texto que você fez. E você pode entrevistar ele perguntando o que ele acha. Vou dar um exemplo. No inverno, você gosta das mudanças climáticas que acontecem no inverno? Papai ou mamãe? Ela vai responder e você vai colocar. Lembrando, se é uma reportagem, se é uma entrevista, eu preciso colocar sempre no começo o nome do entrevistado. Tia, fiz as minhas perguntas. Não precisa ser muitas. Cinco perguntas, seis perguntas. Fiz lá as minhas perguntas. Tenho as respostas. Como é que eu vou colocar, vou incluir isso na reportagem? Eu vou incluir após o assunto. Ao falar com fulano de tal, ela disse isso, isso, isso. Eu vou transformar as minhas perguntas em um texto. Você sabe fazer isso porque a tia Lorena já ensinou como é que faz. Então, essas são algumas partes de fazer uma reportagem digital. Após fazer a entrevista, eu vou para essa parte aqui embaixo. Onde tem resultado de pesquisa. Eu não posso montar uma reportagem digital sem material. Tia Lorena, que material é esse? Eu preciso primeiro pesquisar. Você primeiro vai investigar. Investigue informações, investigue sites. Como no caso eu dei dois temas, não é isso? Que tem bem aqui no começo. Que é a mudança climática. Mudança climática e problemas ambientais. Vou dar um problema ambiental muito grande. O lixo. Nós já viemos até falando isso nos componentes curriculares passados. A tia Lorena falou em ciências, falou em história, né? Falou em geografia. As causas do lixo. Falou em produção. Então, o que eu quero que você faça? Com base nisso, com essas coisas aí que você tem de reportagem, você tem alguns textos, até mesmo sobre a reciclagem, você pode pegar todo aquele conteúdo para poder organizar e fazer uma reportagem digital. Então, entra aqui em resultados de pesquisas. Tia, o que é resultado de pesquisa? É saber o que você achou. Todo aquele material. Passando o resultado de pesquisa, eu vou diretamente para dados históricos. Tia Lorena, o que é dados históricos? Eu vou encontrar em um site que foi publicado em 2015. Ah, agora eu vou encontrar em outro site de 2016, o outro de 2017, o outro de 2018. Isso é dados de pesquisa. É você pesquisar historicamente como era, vou dar um exemplo, né? Como era o lixo urbano no ano de 2016, 2017, 2018. O que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Então, isso é dados históricos, dados de pesquisa. Você vai pesquisar como se deu essas informações sobre o lixo. Logo aqui embaixo, eu tenho imagens e vídeos. Tia Lorena, reportagem digital. Eu preciso de imagem? Claro, você sabe que a imagem chama a atenção de quem? Lendo, leito, de quem está lendo, de quem está vendo. Tá certo? Então, a imagem também é super importante. Se eu vou falar de mudança climática, eu vou ter que colocar uma imagem do tempo. Se eu vou falar de lixo, eu preciso colocar alguma coisa relacionada ao lixo. Então, a imagem é essencial para a reportagem ficar totalmente cheia de informações. Porque vocês sabem que as imagens são não verbais, mas eu consigo analisar e interpretá-las. Nós vamos já ver isso. E vídeos? Quando eu falo de vídeos? Ai, Tia Lorena, eu achei um lá na internet. É interessante, como você está fazendo, né? Você fazer um vídeo. Vou dar um exemplo. Vai que você vire aí um blogueiro ou uma blogueira, né? Você vai falar o que você pensa sobre o lixo urbano na sua cidade. Tia Lorena, eu falei que o lixo urbano era isso. Isso, você pede o papai ou a mamãe para gravar. Um pequeno vídeo não precisa ser muito. E quando você estiver fazendo a reportagem digital, você vai adicionando lá. Claro, né? Que se estivéssemos na aula presencial, a Tia Lorena ia ensinar vocês a mexer com essas ferramentas no computador. Porque seria mais interessante a gente montar, tá certo? Mas não se preocupe que a Tia Lorena vai dar um jeito de publicar as reportagens de vocês. Para isso, vocês precisam seguir um roteiro. Que a Tia Lorena vai já falar mais um pouquinho sobre ele. Então, o vídeo aqui pode ser seu. Tia Lorena, eu não quero usar vídeo na minha reportagem. Tem algum problema? Tem problema não. Você pode usar só imagens. Só que eu preciso escolher alguma forma para chamar a atenção de quem vai ler. Para ficar interessante. Aqui embaixo, eu também tenho mais dois muito importantes. Que é os sons e os gráficos e infográficos. Tia Lorena, os sons. Tia Lorena, eu estou falando de mudança climática. Eu quero contar que estava trovejando. Ah, se estava trovejando, eu vou colocar um barulho de um trovão. Pode acontecer isso? Claro. Tia Lorena, estava ensolarada e aí aconteceu uma chuva. Eu posso colocar o som de uma chuva? Claro. Isso aqui, gente, é entonação. Tia Lorena, explique melhor. Eu acho que vocês já viram, né? Aqueles repórteres, quando eles estão falando, eles estão passando as informações, eles passam as informações com entonação. Vou dar um exemplo, né? Tia Lorena está aqui dando aula para vocês. E está entonando uma forma de dar aula para vocês prestarem atenção. Imagina se eu chegasse aqui, gente, a aula de hoje. Não ia chamar atenção. Então, entonar é a forma que você fala. Tá certo? Então, entra aqui na questão dos sons. Imagina eu estiver falando o seguinte. Gente, aí aconteceu uma tempestade. Aí começa o barulho da tempestade. Vai chamar a sua atenção? Vai. Principalmente de quem está assistindo e de quem está lendo. Certo? Aqui embaixo, quando eu falo de gráficos e infográficos, é se você quiser colocar. Tia Lorena, eu quero colocar... Eu analisei cinco cidades e eu quero colocar as mudanças climáticas delas. Quem foi a maior, quem foi a menor. Eu posso fazer um gráfico de colunas? Claro. Então, isso tudo eu reúno em uma informação. Até aí tudo bem? Quando você recolher tudo do roteiro, você vai para a página 20. Tia Lorena, eu vou fazer o que lá? Ah, eu vou organizar o que eu começo primeiro, o que eu começo para o segundo. Tia Lorena, explique bem. Reportagem digital, gente, é a reportagem que você já sabe fazer. É aquela que tem título, é aquela que tem subtítulo e assim por diante. Eu vou colocando uma imagem, eu posso escrever um pouquinho, certo? A tia Lorena vai falar mais um pouquinho sobre na aula de produção. Você vai já verificar. Vamos ver o que diz aqui na página 20. Conversem sobre o assunto, que seria interessante incluir nesse texto para que ele seja atrativo. Você pode aí falar com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu pai. O que eu posso colocar para ficar atrativo? O que eu posso colocar? Vocês sabem que eu amo ler. Então, vai ser assim, ó. De primeira, vai a tia Lorena ler as reportagens. Ao leitor. E ajude a formar com as suas próprias ideias acerca do tema abordado na reportagem. É interessante, como eu estou falando de uma reportagem digital, né? Tia Lorena, eu peguei um texto de um site e tal. Eu vou colocar na minha reportagem. Então, gente, você não pesquisou. Reportagem é a sua opinião. É a forma que você analisa. É a forma que você interpreta. Tá certo? Então, quando eu falo algo que eu li, é porque eu tenho propriedade daquilo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, é isso que você vai fazer. Você reuniu todas as informações, você vai ler. Ah, eu achei interessante isso aqui na cidade e tal. Ah, eu achei interessante isso. Então, você vai marcar pontos principais para depois montar a sua reportagem. Lembrando, reportagem digital é interessante que seja um resumo que você criou. Que você fez. Por isso que eu estou dando a ideia de você pedir a ajuda dos pais de vocês. Tá certo? Vamos aqui. Siga as orientações do professor. Tia Lorena deu orientação de tudo. Se tiver dúvida, volta o vídeo. Se tiver mais dúvida, pergunta a Tia Lorena que a Tia Lorena te responde. Utilize o espaço a seguir para planejar o seu roteiro. Gente, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seu roteiro. Ó, você está vendo que a página está em branco. Está vendo? O que você vai fazer? Ah, primeiro, eu acho interessante eu falar o título da minha reportagem. Como eu vou falar de mudança climática e problemas ambientais, eu posso colocar... Eu estou dando uma sugestão, tá gente? Claro que vocês podem ter outras ideias. Mudanças climáticas e problemas ambientais no município de Maranguap. Tia Lorena, esse vai ser o tema da minha reportagem digital. O que é que eu preciso saber? Eu preciso colher informações de como é a mudança climática aqui, de quais são os problemas que eu encontro na cidade de Maranguap. Depois que eu recolher tudo, eu vou fazer um resumão para a minha reportagem digital. É interessante que você utilize o computador para poder digitar. Tia Lorena, eu não tenho. Tem algum problema? Não tem problema. Você pode fazer aí no seu caderno. Manda para a Tia Lorena que a Tia Lorena vai dar um jeito de expor. É interessante também, né? Que eu até vou pedir para os alunos do quinto ano, já que vocês vão fazer um gênero textual muito legal que é a reportagem digital, que você publique isso aqui nas redes sociais. Tia Lorena, que rede social? Você pode publicar a do colégio. publicou lá no seu Instagram e você vai marcar o colégio. Para quem não sabe, né? O do colégio é arroba colégioespaço livre. Espaco, tá? Não tem o cedilha. Céu. Isso aqui é o Instagram da escola. É interessante que você bata a foto, que você está lá fazendo sua reportagem e marque o colégio, porque o colégio vai repostar a sua foto. Até aí você entendeu? Tia, eu vou fazer uma reportagem digital. Eu preciso mandar para a senhora? Sim. É interessante também que eu vou estar dando outras dicas lá no nosso grupo. Vou estar colocando o meu e-mail para quem puder fazer digitado, mandar no e-mail, porque eu vou dar um jeito de publicar. Pode ser. Vai que a Tia Lorena crie um blog lá do quinto ano? Posso contar com vocês? Por hoje, a nossa aula termina. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? Se tiver dúvida, você pode me perguntar. E nós estamos aqui para tirar dúvida. Um beijão e até a próxima.